Morreu um. Podia ter sido de equipas diferentes. Está quase a acabar a cena de reviver. E nós... O nosso super está onde? Já não está? Onde? Ele está aqui. Ele está em cima da prisão. Ele está mesmo lá em baixo encostado. Não estou a ver é que ninguém está à nossa volta. 7 Vamos para aqui dificilmente bem. Imagina... Esta merda vai subir para aqui. Era mesmo um gajo subir para lá. Deixa-me ir ali... Olha, eu vou ali à frente comprar um UAV e não está. Tenho um ataque aéreo, mando um UAV e apanho um ataque aéreo outra vez. Pois já não dá. Pois não, não dá. Era ali em baixo, ali ao lado. Enfim um ataque aéreo. Enfim um UAV em frente. Gas estão fechando. Chega para a nova zona de segurança. Aperte do UAV, não está com medo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro que chegue aqui. Eu só tenho meus 200. Para comprar o UAV. Não vai fechar em baixo, mas vai fechar aqui para baixo. Exatamente. Deixa eu ver se eu vejo aqui alguma coisa. Não dá para comprar um UAV. Comprar um UAV. Comprar um UAV. Aperte do UAV. Comprar um UAV. Comprar um xólico. Para comprar um UAV. Comprar um UAV. Comprar um UAV. Lá, não tenho... não tenho dinheiro. Eu estou cheio, eu tenho aqui a bala Vamos ter que subir, filho da puta O Wavy já foi? Vamos ali para cima, encostados ali à parede Não gosto muito Tens máscara? Eles vão vir de cima Vamos encostar aqui ao murinho Não sei que é boa política, mas olha o que é Deixe-la A área de target está marcada, você está fechado E aí vai subir para dentro! Yes! Caralho! Matei o ultimo! Matei um gajo! Imagina! Matei o ultimo! Lá vem um ataque aéreo! E ele veio encostado ao muro e veio de frente para mim! Matámos um gajo! Queres ver? Não! Eu só matei este! E aí Imagina! Não! Bota aí! Não! Não! Estava tu a gravar o...